O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto vosso, o ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto vosso, o ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto vosso, o ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com São Francisco e Santa Clara no dia a dia, celebramos o mês missionário aos pés da proteção de São Francisco, que celebramos o último dia 4. São Francisco, o missionário moderno, que já há 800 anos testemunhou uma vida de profundo o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nos mostra que o ser cristão é deixar-se apegar pelo Santo Evangelho. A beleza evangélica nos coloca em meditação, em prática diária, ação concreta que alimenta a nossa fé. O exemplo clássico para nos inspirarmos na Bíblia é a figura de Marta e Maria. As atitudes delas completam em nós o que devemos fazer e como devemos rezar, silenciar para ouvir a voz de Deus. Jesus sempre nos ensina como devemos aprofundar a nossa adesão ao Pai, o Deus da nossa vida. Escutar é importante para enriquecer as relações humanas. Assim, Maria escutou o anjo, Jesus escutou os sofredores e agiu em favor deles, libertando muitos das amarras dos sofrimentos e dos desgastes humanos. Que a nossa juventude se empolgue a cultivar a prática da oração e haja conforme a inspiração divina, rezemos. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.